E agora vamos para a parte 2! Vai precisar de level 11? Nós não temos recurso suficiente. Vamos ficar aí na coragem. Se não dá. Estou vindo aqui para tentar pegar recurso. Nossa, levar dois sites desse logo de cara. E aí, ali, merda. E aí? 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 Agora Ok Oh E eu só queria ter atingido o negócio de skill, né? É isso que eu queria que fizesse. Bum 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 bum. Eu preciso de um rio? Eu vou precisar disso? Nice. Healy marble. Obrigado! E ainda veio exatamente... veio três estrelas. Nice demais! Nice, isso aqui vai ajudar pra caralho Só preciso ajustar um pouquinho aqui Nice Ai Ok Ok Eu errei eu queria acertar as bombas Ok Ok Esse heal foi grande Mas esse dano Nice Nice Um 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 Jogando muito Hong Kong Novidades Jogando Genshin Impact Um 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 não é bom se espera 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 vai O tempo aqui foi bem ruim. Eu preciso de uma bomba o mais rápido possível. Merda. Tô bom, que eu tenho de ver se... Escação! Você é... Você é... Finalmente uma bomba Aí, caralho Nossa E aí E aí E aí E aí E aí o botão o atorito liga o toshiba a nene na do 1 o 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 Da hora Eu vou precisar do Giant Marble e, opa, um, dois, ah, não tem como pôr essa, então tá. Que porra é essa? Meu Deus, ele bate com 14, eu tenho medo desse bicho, gente, ele bate com 14. Pô, gente, vocês já viram uma coisa tão aterrorizante assim? Um bicho bater com 14? Porra, mano. Bater com 14? Obrigado. Ali, ó, o 14 dele. Puta que merda, isso aí dá medo. A pessoa tem o Yara, mas é só 14. Exatamente por isso, eu tenho medo do 14. Puta que merda, era a minha melhor Marble pra dar uns danos malucos e eu simplesmente abri mão dela. Porque eu fui burro. Não, não, não. Não, 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 não Acelera essa porra Oh, não, ele sem marbles Bom, bom Pula pra cá Azar da porra Nem F***ing dendo Obrigado Puta merda Eu vou ter que ir no dangerous encounter Meu Deus Eu vou morrer Eu vou muito morrer Vou ter que ir no shit Eu vou ter que ir no social Eu vou ter mesmo Eu vou ter que ir no final Obrigado Eu vou ter que ir no нал Vou ter que ir no final Deve ter que ir no lovers Eu vou ter que ir na qualche Foi, foi Menos um, obrigado Eu tenho uma chance de sobreviver agora Foi, foi Blast Upgrade Isso aqui, isso aqui Cancela as últimas E sai Interessante, então Esses aqui são mais difíceis, mas pelo menos tem Logo lá Oh Ouuu! Milva Shiki-chan! Menos um Pra cá? Pra cá Quero magneto Tanto faz, só vai Ok Preciso de bomba Fechou Se tu resete agora Merda Espere, 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 espere Eww Esse turno foi praticamente perdido Mas tem um motivo Nice Não Eu tava esperando que alcançasse uma bomba Pelo menos O problema é que a única bomba que tem É essa daqui Vamos lá O que é isso? 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 É isso aí. Deixa eu pegar um suco Enquanto a gente faz isso aqui Oh, não está It's dead Oh, não está 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 Bosta Obrigado Bip 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No céu da noite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto